Falando de organização e rotina, eu sei que os últimos tempos mexeram bastante com a sua organização ou com a falta dela. E todo esse problema em escala mundial com certeza de alguma forma atingiu sua rotina. E eu espero de coração que tenha sido só isso, tá? Mas se você assim como eu tá precisando de ajuda pra se organizar melhor, eu acho que a gente pode se ajudar. Is it too late to call the feelings that have faded, complicated, I'm waiting for another... Oi, gente! Tudo bem com vocês, amigos? Apesar do título do vídeo, as dicas que eu vou passar aqui também servem pra rotinas em geral. Não só pra quem tá na escola ou na faculdade, porque são dicas relacionadas à rotina de uma forma bem ampla. Eu, por exemplo, não estou mais na escola nem na faculdade, mas eu adoto na minha rotina diversas dessas dicas. Porque, um, elas funcionam e, dois, elas se adequam pra rotinas no geral. Então, eu espero de coração que da mesma forma que essas dicas transformam o meu dia, me ajudam bastante, também ajudem vocês por aí e transformem os dias de vocês por aí também. Então, já sabe, né? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita pra se inscrever. Se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de clicar em gostei, porque isso ajuda bastante o canal. E, bom, vamos lá começar. A primeira dica de hoje é anote as suas tarefas. Bom, não podia ser outra, né, gente? Porque, além de, claro, você se organizar pro futuro, pros próximos dias, anotar também te coloca no presente. Te ajuda a se organizar e fazer suas atividades de forma mais produtiva e também mais assertiva. Porque também te lembra o quanto você já fez e te impede de sentir aquela sensação de impostor ou de que você não fez nada ao longo do dia, quando, na verdade, assim, você fez várias coisas. E quando a gente coloca isso pros estudos, faz ainda muito mais sentido. Porque, às vezes, você tá tão cansada mentalmente que não consegue ter noção do quanto você estudou naquele dia. E isso acaba não sendo muito produtivo. Porque se você não tem noção do quanto você estudou, você não consegue se guiar pra conseguir, por exemplo, estudar as matérias que você tem maior dificuldade, sabe? Então, anotar as tarefas é algo que faz muito sentido não só pra sua rotina de estudos, como também pra sua rotina do dia a dia. Se você trabalha, enfim, sua rotina no geral. Outra coisa que pode mudar a sua rotina é a forma como você faz as suas listas, as suas studio lists. Porque fazer listas assertivas é tudo, e eu prometo. Pra isso, você precisa definir prioridades. E o pulo do gato tá em você agrupar as suas tarefas de acordo com as semelhanças delas. E daqui a pouco eu já explico mais isso, tá? Mas outra coisa que também te faz ter uma noção maior e dar o devido destaque pras atividades mais importantes, é destacar elas criando um color code. Tipo o que eu fiz aí, dividindo minha lista não só no nível de importância, como também em nível diária da minha rotina. E levando isso pros estudos, você pode fazer seu color code a partir da matéria e assunto que você tá estudando, do tipo de estudo que você tá fazendo, se é leitura, exercícios, resumo. Enfim, seu color code pode te direcionar de diferentes formas. Pausa nesse vídeo pra eu compartilhar a palavra do marca-texto apagável com vocês. Brincadeira, gente, nem é isso. É só pra mostrar como algumas ferramentas conseguem nos ajudar na hora de planejar e organizar a rotina, o dia, enfim. E quando eu falo de uma organização e um planejamento mais assertivo, eu tô falando disso daqui. Observe que a maioria das coisas que eu coloquei como super importantes são responder mensagens e responder e-mails, verificar planilhas, editar vídeo, coisas que eu faço no computador ou então no notebook. No caso aqui que eu coloquei como super importante, montar caixas da Inspirabox. Eu tenho quase certeza que eu não vou conseguir fazer isso hoje e colocar essa tarefa como prioritária e como importante, um, não vai fazer sentido e dois, muito provavelmente vai me gerar frustração. Frustração. Então eu vou tirar ela aqui como sendo algo super importante, algo que a gente precisa fazer hoje, porque é algo que eu sei que não vai rolar considerando que boa parte das minhas tarefas, das minhas atividades, eu preciso fazer no computador e são coisas que demandam tempo, demoram. Então eu sei que hoje, nesse caso aqui, de acordo com essa organização, montar as caixas vai ser algo inviável e vai ser algo que eu não vou conseguir fazer hoje. E como não é algo urgente, é algo que está no prazo, está seguindo certinho, não tem nada atrasado, não tem porque eu colocar ela como super importante nesse dia aqui. Eu posso remanejar essa tarefa para um próximo dia, que é um dia que tem mais afinidade com essa tarefa aqui, que é mais manual e não fica tão perto do computador, como as outras tarefas que são as estrelas desse dia aqui. E é legal analisar esse tipo de coisa para a gente conseguir fazer uma lista mais assertiva, fazer um planejamento mais assertivo, que faça mais sentido para a nossa rotina, que evite gerar frustração e, dessa forma, agrupar as atividades que têm mais relação quando isso for possível. E uma coisa muito legal é você planejar a sua rotina a partir da semana. Não precisa ser necessariamente no início da semana, óbvio, isso faz toda a diferença, é muito melhor que seja no início, mas tenta planejar todos os dias, não só esse único dia que você está vivendo agora. Porque, dessa forma, você tem uma visão mais ampla do que está acontecendo e do que pode acontecer no futuro. Aí, ó, não cai na besteira de ter um planner cheio de anotações só por ter, sabe, um planner, bullet journal, tijuliche, enfim. Eu sei que, às vezes, a gente quer colocar um milhão e meio de coisas ali naquelas linhas e ter a impressão de que a rotina está super cheia e produtiva, mas, gente, sério, besteira. Porque ter um planner cheio não significa que você está sendo produtivo, tá? Se você faz isso e, no final do dia, olha teu planner cheio de coisa nada a ver, cheio de coisa que você não fez porque, de fato, nem fazia sentido, experimenta se organizar através de horários ou, então, de blocos dos dias, sabe? Faz muito mais sentido e você tem uma noção melhor aí do tempo que você tem para fazer cada coisa. E mantém. mantém as coisas à vista, seja um cronograma de estudo, sua agenda do dia, as entregas que você precisa fazer, enfim. Mantém à vista aquilo que você usa para definir a sua rotina e como o seu dia precisa ser organizado a partir daquilo. Porque, tendo esse cronograma sempre à vista, você consegue ter uma maior noção de exatamente tudo que você precisa fazer naquele período e também consegue ter uma noção maior do tempo que você tem, que você precisa para fazer tudo aquilo que você precisa fazer. E a última dica está muito mais relacionada com a forma como a gente enxerga organização e produtividade. Porque, às vezes, a gente acha que organização e produtividade, o fato de ser organizada, está muito relacionado com algo que já vem de nascença, com algo que ou você é ou você não é e ponto, acabou. Ou, então, com relação ao seu signo ou que é algo muito místico. E não, gente. Muito pelo contrário. Organização e produtividade estão muito mais relacionadas a pequenos atos diários, a rotina, a disciplina, métodos que a gente adota e analisa e vê se eles funcionam, do que necessariamente algo místico e de outro mundo. Não. Então, lembra sempre, organização e produtividade estão muito mais relacionadas a métodos e ações diárias do que qualquer outra coisa. E é claro que eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, seja você estando na escola, na faculdade, na sua rotina do dia a dia, do trabalho. Enfim, eu espero de coração que as minhas dicas tenham te ajudado de alguma forma. Porque, nos últimos tempos, a rotina de todo mundo foi transformada. Eu tenho certeza que a sua também, a minha com certeza foi. E, às vezes, parece meio complicado a gente voltar aos eixos e, sei lá, tentar fazer tudo certo de novo, fazer as coisas funcionarem da melhor forma. Então, se eu puder ajudar vocês com isso, estou por aqui. Me contem se vocês gostaram desse vídeo. E, bom, por hoje é isso. Agora eu vou embora, mas amanhã eu estou de volta. Um beijão enorme para vocês e até o nosso próximo vídeo, que sai amanhã. Tchau!